O seu governo governou 13 anos, você não tem direito de colocar a palavra analfabeto em jogo. Agora, é mentira, Bolsonaro é fruto de alguma coisa. Agora eu vou dizer do que é que ele é fruto. Você sabe do que é que ele é fruto? Ele é fruto de uma sociedade revoltada, com assaltante feito você e a sua corja. Ele é fruto de uma sociedade insegura, com fronteiras abertas, craque, droga, vagabundo de 17, 16, 15 anos, estuprando, matando e sequestrando com o apoio de vocês. Bolsonaro é fruto, sabe de quê? Não é de analfabetismo, não. Ele é fruto de escola com o partido. Ele é fruto porque luta contra o aborto, contra a legalização de droga, respeita uma família, sabe? E enfrentar o crime como vocês não fizeram. Sabe de quê que Bolsonaro é fruto? Lula. Você vai aprender mais uma vez. Quer malcaratismo sua ou conversa de bêbado? Porque bêbado você é. Ele é fruto de uma sociedade que não quer ver o BNDES roubado. A caixa econômica roubada, os fundos de pensão roubada, filho de político, fica rico sem nunca trabalhar como seus dois filhos. É disso que ele é fruto da revolta de uma sociedade. Vai lavar a tua boca, só não manda lavar com álcool, porque é de álcool que tu gosta.